Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu e minha irmã vai gravar um vídeo experimentando coisa e dando a nota Isso aqui é parte 2, até a fala com o pessoal Oi pessoal Aqui gente, meu gato Vai, primeira coisa eu vou pegar esse aqui É um biso, né? Recortar aqui E nós vai dar a nota Abre Eu amo o que você tem que abrir esse negócio Esse aqui gente Gente, eu vou dar um pra minha irmã E ela vai comer e eu vou pegar um Aqui é um pouquinho Nota E eu vou pegar um pouquinho aqui de mim Um pouquinho aqui, não sei se é bom O que é que eu vou fazer? É um aqui que vai estar aqui? Ah! 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 pegar um para mim demais pera aí se eu não quiser a gente não sabe o que ela pensa mas ela cheira a gente comigo você não quiser mais você coloca aqui a gente é muito duro tá não quer mais que nossa você dá nota 10 vai eu não vou fazer eu não vou fazer porque é um pouco duro gente isso aqui eu não vou tomar porque minha irmã quis né mostrar para vocês só para experimentar e dar nota então esse aqui eu não vou tomar esse é da nota qual nota você dá? nota 10 gente tudo é lá da 10 gente não está de touca porque aqui em são paulo está muito frio nossa é diferente eu dou nota 10 e você por último esse filho aqui de mais e meia eu dou nota 10 porque é parece uma borracha senão racha e é docinha eu dou nota 10 e você que eu dou nota 10 eu peço uma bolachinha meها um comentário e deixe um like e se inscrevam no canal Tchau